Fala galera do meu canal, Edson Del Dourado, galera tudo bem com vocês? Galera eu estou bem graças a Deus E hoje galera eu vou trazer para vocês mais um pouco de conhecimento aí Que fala a respeito da bomba d'água, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a bomba d'água, ela foi criada em 1606, né? Era bomba, o mecanismo dela era vapor E ela foi criada por um espanhol, né? Por um cidadão espanhol E aí foi um sucesso, né? Na época e até as revoluções foram acontecendo até o dia de hoje E hoje eu queria mostrar a vocês o mecanismo dela, como que a bomba d'água funciona Que as vezes a gente vê, né? É... A água sai com a pressão, né? A gente liga, a água leva, né? A bombinha é pequena Porém leva a água uma atitude, né? Escomunal E a gente não sabe qual o mecanismo, né? Como que funciona por dentro É... Logo falando, só falando para vocês, galera Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, vocês... Vocês deixam o like aí no vídeo aí para o canal... Para o YouTube divulgar meu canal Eu também peço que vocês se inscrevam Que vocês divulguem meu trabalho Meu trabalho é um trabalho de conhecimento, né? De obra Sendo que eu abordo várias coisas, né? Vários assuntos eu estou incluindo no canal para... Que o canal possa ser divulgado na plataforma, né? Porque, tipo assim, trabalho só com obra, só com obra Aí outras coisas que eu tenho que passar um conhecimento para vocês Eu não passo porque o meu canal trabalha só com obra, não Eu quero passar o conhecimento geral Aquilo que eu entendo, aquilo que eu conheço Aquilo que eu tenho, assim... Né? Um pouco de domínio sobre a... Sobre a... A questão do... Seja lá qual for o assunto Eu passo para vocês, para vocês possam aprender também, né? Junto comigo E a gente seguir... Seguir ambos Informado Essa bombinha aqui, galera Eu vou logo falando para vocês Foi um trabalho que eu fiz numa casa Né? E ali eu instalei ela para o proprietário Sendo que o inquilino O inquilino que morou na casa Ele deixou ela ligada por quase quatro dias Sem parar, entendeu? Então o que é que ela aconteceu? Ela fracou Ela fracou Ela ficou fraca, né? Na verdade Ela ficou fraca e ela não ficou jogando água Né? Aí eu trouxe para a minha casa Eu fui... Ele... O inquilino da casa do... De um colega meu Né? Na qual eu tinha instalado essa bomba Ele comprou uma bomba nova Né? E aí ela voltou a funcionar Tá? Não como zera Mas ela voltou a funcionar Tá bom? Então aí eu gastei, né? Um bom tempo para... Para... Solucionar o problema E ela está funcionando Entendeu? Então é o seguinte É... Eu vou mostrar hoje a vocês Como funciona o mecanismo dela Né? Porque você vê assim Aparentemente por fora Né? Aí você não sabe como que... Né? Qual o que faz a... A... Né? A gente sabemos que gira Né? Mas não sabemos a forma que é aqui dentro É... E isso eu tinha uma curiosidade muito grande de saber Eu, a minha pessoa Entendeu? E se você também tinha Essa curiosidade Ela vai acabar hoje Porque eu vou... Eu vou lhe mostrar como que funciona Entendeu? É... Eu quero agradecer, galera A Deus primeiramente, né? E depois quero agradecer a meus inscritos Todos aqueles que são inscritos no meu canal, né? Pessoas que... Poxa, maravilhosas Pessoas que eu não conheço, né? E... E tiraram o seu tempo, assim Para ver meus vídeos Para... Né? Para me dar atenção Ao meu trabalho, né? Às vezes eu sei que... Criar conteúdo Criar conteúdo, galera Não é fácil, não Entendeu? Não é tão fácil, não Criar conteúdo E a gente tira um tempo, assim Né? O nosso tempo A gente tira, assim Às vezes É... Para passar um conhecimento Para as pessoas Né? É um pouco difícil, né? Mas graças a Deus Eu tenho... Eu tenho feito, assim Da forma que... Né? Que eu tenho conseguido Né? E... E eu vejo o resultado As pessoas se inscrevendo No meu canal Gostando do meu... Né? Dos meus vídeos E... Eu quero falar para vocês Que eu fico muito feliz Com isso, entendeu? Com... Com essa... Com essa, assim Essa atenção de vocês Então, galera Aqui, ó Vou mostrar a vocês Justamente É essa peça aqui Que faz, galera A água sair com força Entendeu? É a rotação do motor E essa peça aqui Tá? Eu vou mostrar a vocês aqui Esses... Esses cubos Aqui Esses cubos Aqui, ó Ó Esses furos Aqui Eles são em forma De um funil Né? Se eu não me engano Tem um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Tem sete Furinhos Aqui, ó Essa fenda Aqui em forma De um funil Eu vou tirar aqui Pra vocês Rapidinho E volto a mostrar Pra vocês Beleza? Calma aí Então, galera Essa pecinha aqui, ó É... Ela é a responsável Por levar Toda a água Pra cima Da sua caixa d'água Pra o seu cito Com a rotação Do motor Com a rotação Do motor É... Esses pequenos Cubos Aqui que eu falei Com vocês Em forma de funil Eles saem tudo aqui, ó Nessa parte de dentro ali, ó Cada uma... Cada uma brechazinha Dessa d'áli, ó Olha, mostrando Cada uma brechazinha Dessa d'áli Corresponde a um funilzinho Dessa aqui, ó Que isso aqui Em alta velocidade Ela... 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 Ela comprime a água Ela comprime a água Aqui dentro aqui, ó Desse... Ela comprime a água Aqui dentro aqui Desse... Dessa saída aqui, ó Que por sua vez Entra aqui, ó Tá? Ela... Ela entra aqui Jogando, né? Jogando pra... Pra cima Pra fora, né? Ela entra por aqui, ó E ela sai aqui, ó Nesses cubos Em forma de funil Sai com a pressão, galera Absurdamente Entendeu? Uma pressão Que a gente não imagina Né? O tamanho da rotação Que há nisso aqui E isso daqui, galera Isso aqui é o famoso Selo d'água, né? Isso aqui é o selo d'água Essa parte aqui do motor Né? Isso aqui já é o motor O corpo da bomba, já Isso aqui já é o corpo da bomba Onde fica aqui dentro Aqui o induzido Fica aqui atrás Aqui A bobina Fica A bobina E dentro da bobina Ficou o induzido Né? E E A qual o induzido A qual tem o eixo Né? Esse eixo aqui Que Que é colocado Isso aqui, ó Essa peça aqui Que me fugiu da memória agora Se Se vocês souberem Me corrigem Coloca aí Nos comentários aí Então, galera É isso aí, ó Esse é o funcionamento De uma bomba d'água Porém Ela tem que ter o selo d'água Se ela não tiver Esse selo d'água aqui, ó Essa pecinha aqui, ó Uma vez que ela é ligada Espalha, afasta a água Para tudo quanto é lado Entendeu? Joga a água Para tudo quanto é lado Então Passando aí Mais esse pouquinho De conhecimento aí Para vocês Para que vocês possam Né? Ficar aí Um pouco aí É Sabendo aí Como funciona Né? O Como funciona A A bomba d'água E é isso aí, galera É isso aí É Eu acho legal, entendeu? Eu acho legal Porque O conhecimento Ele Ele nunca é demais Entendeu? O conhecimento Ele nunca é demais Você sempre Aprende, né? Nós sempre aprendemos Com Né? Com o conhecimento E isso aí Eu acho muito importante Pelo fato de Pelo fato de Só nos trazer benefício, né? Só nos trazer benefício Tá bom? Então, galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Aí do conteúdo Entendeu? Espero que vocês tenham gostado Aí do Conteúdo aí É Do pequeno vídeo aí Desse mais um pouquinho De sabedoria aí Pra vocês E Em breve Vou fazer um vídeo, galera Agradecendo aí Aos meus inscritos Eu sei que é muito inscrito Tem 766 Eu acho 766 inscritos Então Não tem como Eu agradecer Todos Todos vocês Entendeu? Falando o nome Né? Todos Todos que são inscritos No meu canal Não tem como assim A não ser que eu faça Uma lista absurda E o vídeo vai ficar aí Com uma hora Mas Eu vou tirar assim Alguns Né? E vou agradecer assim Aleatoriamente Tá bom? Pra que Vocês possam ter o nome De vocês também Divulgado E caso vocês Com Vocês Comentem aí Nesse vídeo Vocês deixem aí Tá? É A cidade que vocês Que vocês moram Tá bom? Se vocês tiveram Um comércio aí Vocês também deixem aí O nome do comércio aí O nome da rua aí Que com certeza Eu vou deixar Um forte abraço Pra vocês aí E com certeza Se eu visitar Um dia A tal cidade Que vocês moram Com certeza Eu farei uma visita Valeu? É Tamo junto aí Galera Vamos 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 aprendendo Um com o outro E se Deus quiser A gente vai chegar lá Tá? Eu sonho em monetizar Meu canal Eu sei que Que canal pequeno Não dá dinheiro Né? A intenção também Não é ganhar dinheiro Mas sim Passar um conhecimento Pra 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 população Onde meus vídeos Poder abrangir Entendeu? Passar um É claro que um É claro que um O valor Um dinheirinho Sempre é bem-vindo Né? Ainda mais a gente Que trabalha sem obra Um trabalho muito puxado Né? É Precisamos mesmo De um reforço Assim Pra Né? Pra contribuir Aí nas despesas Mensais Mas É Isso aí vai Né? De cada um Eu não ligo Com essas coisas Eu ligo mesmo Em passar um pouco De conhecimento Pra Pra cada um Que 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 Tiver Ouvindo Né? E me acompanhando Aí o meu trabalho Aí Valeu galera Um forte abraço Aí do seu amigão Edson do Adorado E tamo junto aí Valeu? Muito obrigado Por vocês assistirem Meus vídeos E E aprenderem Junto comigo aí Tá bom? Fiquem todos com Deus E até a próxima Esqueci de mostrar aí Mas Olha o bono aí Da Da guerreira aí Acabou se tornando Simba aí Do canal aí E é isso aí Valeu? Forte abraço aí Galera